Diretamente é, restante love pack Quando tá com vontade me manda mensagem Sem assunto perguntando qual a boa Respondo pra ela que é sem novidade Eu vou bater com minha nave louca Eu vou me distrair por aí Nesta malade viver e sorrir O porco é ter fé, progredir Pensar além e não desistir Se me ver de canto no baile Olha que é sacanagem, já quer se envolver Então vou chamar pro abate Sabe que essa é massagem, ela quer viver Rasga nas madrugada Na brisa ela embrasa Nós viu o sol nascer Nós fez acontecer Rasga nas madrugada Na brisa ela embrasa Nós viu o sol nascer Nós que fez acontecer Boa noite boa, boa noite Ataquei pra rua Cês mais me vê por aí que eu gosto é de bagunça Vou me perder na madrugada Fita de noitada Cura todas as e-saca Notícias embalada Tchago Tchua 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 na polo da Nike No pulso o Rolex completo com as pratas Que o tempo tá propício pra nós girar a favela Tchazão vai estralando, caca-fogo nessa vela E ela diz que eu tô bonita, ainda mais na minha bela Manda desse, sou conversível, quero ver quem sente o pé Lembra o menino esquisito, tirado várias vezes Deu a volta por cima, toquei mais uma vez Tô ao vivo no ar, vivendo Melhor que o tempo atrás, vai vendo Que eu te lavei com as canções, tô dentro Canetei no refrão, talento Tô ao vivo no ar, vivendo Melhor que o tempo atrás, vai vendo Que eu te lavei com as canções, tô dentro Canetei no refrão, talento Poderoso é o tempo que me fez feliz agora Não contei o vento, cortando de áudio das nove Puro grude, não se ilude com a fama É momento eu falar que te amo Gelo no copo, compactua com meu coração Vou de lá no beat, formando hits, hinos e canção São mil levadas, lemando uma pela madrugada Se eu tô com ela, é só um pente, penso e mais nada Vamo ali no morro, vem curtir o baile comigo Gaste e vivo o dobro, sem asa para o perigo Lacoste e bulova, tabeca sempre bonito Fico e famoso, nunca vou ficar falido Vamo ali no morro, vem curtir o baile comigo Gaste e vivo o dobro, sem asa para o perigo Lacoste e bulova, tabeca sempre bonito Fico e famoso, nunca vou ficar falido Música Música Se inscreva no canal